Mas, quando me chamaram para falar sobre esse tema, os desafios que os casais enfrentam. Gente, os desafios que nós, como cristãos, enfrentamos já são muitos. Agora, imagine o casal. A gente sabe que casal é o projeto de Deus. Deus é o arquiteto, Deus é quem engendrou, Deus é quem criou. E tudo que Deus fez é muito bom, é excelente. Deus, quando criou o homem e depois criou a mulher, Ele viu que era muito bom. Diante de toda a criação, a única exclamação que Ele disse que seria excelente, da criação, é a criação do homem e da mulher. Então, nós somos a obra-prima de Deus, tanto o homem como a mulher, e o casal muito mais ainda. Porque Deus, Ele fez o homem e Ele fez a mulher para ser parceira, companheira. E eu acho que, a não ser em algumas exceções, que Deus tem um chamado especial para que a pessoa fique só, o ideal é nós termos um companheiro e estarmos bem, felizes, casados, bem estruturados, porque é a felicidade plena, quando nós podemos ter isso. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu fiquei tão romântica que até eu postei uma declaração de amor para o Lamartine. Ele falou, nossa, meu amor, você está assim porque eu vou viajar? Eu falei, não, porque eu fui preparar uma palavra, e já fiquei pensando na gente. Mas, assim, os desafios que nós enfrentamos. Para dizer uma coisa para vocês, hoje eu tive que parar e pensar muito, porque eu acho que eu enfrento poucos desafios. Sendo bem sincera com vocês, porque eu acho que o casal, depois que ele passa por aquela fase onde você, a partir de dois, se transforma em um, e você começa aquela sinergia de tal forma que parece que fica uma argamassa, que você não sabe aonde um termina e começa o outro. E a gente é tão grudado que é difícil você ver o outro como sendo o outro e não você mesma. Eu já estou nessa fase da vida, sabe, gente? Então, eu até pensar em desafio, para mim, foi difícil, porque os desafios que eu tenho com o Lamartine não são desafios entre nós. Para dizer bem a verdade, eu estou aqui testemunhando diante de Deus e das testemunhas espirituais. A gente enfrenta desafios juntos contra uma série de coisas que nós enfrentamos para conquistar, para estabelecer aqui na Terra o reino de Deus, a sua vontade, o seu trabalho. Mas, pensando nas fases da vida, eu pude citar algumas coisas. E a primeira coisa, resumindo, eu acho que todos os grandes desafios que o casal enfrenta, na verdade, passa pelo estabelecimento das prioridades. Quando você, quando o casal, em comum acordo, se organiza, organiza a vida, organiza os pensamentos, a maneira de pensar e estabelece prioridades em comum e bem estabelecidas e firmes, e os dois juntos trabalham para que possam conquistar e progredir na vida um com o outro, naquela parceria indissolúvel, eu acho que você resolve todos os seus problemas. Todos os desafios passam a ser menores e todos eles passam a ser vencidos. Então, prioridade é a palavra que eu deixo para você. Você pode repetir comigo? Estabeleça prioridades em comum. Amém? Casa dividida não se estabelece. Se um tem uma prioridade de vida e vai trabalhar por aquilo e o outro tem outra, em algum momento da vida, se não pararem para entrarem em acordo, eles vão se separar. Porque a palavra de Deus diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o casal tem que ter prioridade em comum. A gente, quando começa a aconselhar os casais, os namorados, os noivos, falam, antes de casar, senta e vê se essas prioridades são as mesmas. Você pode ter temperamento diferente, que, aliás, temos. Eu e o Lamartine somos água e vinho. Água e óleo. Nós somos totalmente diferentes. Ele gosta de frio, eu gosto de quente. Ele gosta de praia, eu gosto de montanha. Ele gosta de assistir filme de ação, eu gosto de drama, de chorar. Olha, quase nada nós temos em acordo. e já somos casados 39 anos. Então, temperamento completamente diferente. Ele é extrovertido, gosta de paroleiro, gosta de falar, e eu já sou mais discreta. Quando nós começamos o nosso casamento, ele falava que eu era o breque de mão puxado dele. Hoje, ele fala que eu estou numa fase que ele que tem que puxar o breque de mão. Eu já modifiquei muito do meu temperamento, porque ele me ajudou a ser mais descontraída. Hoje eu sou um pouco como ele, e hoje ele já é um pouco como eu. A gente já se misturou, se mesclou. Eu acho que é isso que acontece num casamento, que Deus participa e que Deus vai trabalhando ao longo do tempo. Então, prioridades. Tem que ser as prioridades em comum, em unidade. E a prioridade na vida do casal, que vive bem, que é feliz, tem que ser... Quem tem que ser o primeiro lugar? Deus, não é? Ele que nos criou. Ele é o Criador, é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Aquele que enviou Jesus e nos resgatou para Ele. Quer dizer, Ele é tudo para nós. A sua lei passa por isso. Deus diz que o grande mandamento é esse, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu poderia dar aqui para vocês várias fórmulas para vencer dificuldade. Mas, se Deus não estiver nessa fórmula, nada vai dar certo. Você pode ter muitas estratégias, você pode ter muitas maneiras de agir, mas, se Deus não estiver presente, você pode ser muito sábio, você pode pegar técnicas experimentadas que deu certo para uns, para outros não. mas, se Deus não estiver ali, não vai funcionar. Ou funciona por pouco tempo. Porque a palavra de Deus deixa isso claramente. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Aliás, esse versículo, para mim, é um versículo-chave. Eu pus no meu convite de casamento. Eu não pus nenhum versículo romântico. Eu só quis declarar no meu convite de casamento que, se Deus não estivesse nele, não ia dar certo. E eu tive poucas crises com Lamartine. Mas, uma delas, que foi a adaptação do nascimento da minha filha, Érica, não foi, não tivemos grandes problemas, mas a adaptação gerou incômodo, porque nós ficamos casados muito tempo, eu e ele fazíamos tudo juntos, muito grudados, e, de repente, chegou a minha filha, e eu tive que ficar em casa, e uma série de coisas. Eu morava num lugar que era um paraíso, fui mudar para São Paulo, para um lugar barulhento, não podia sair. E essas coisas pequenas geraram conflito em nós. E eu me lembro que, às vezes, eu pensava, vai, Senhor, se eu pudesse, eu ia para outro lugar. Eu largava tudo isso aqui e ia embora. Quantos de nós já não pensamos nisso em algum momento da vida, né? Dá vontade de largar tudo e ir embora. E olha que a minha crise, o meu problema não era assim tão grande. Agora, imagina gente que enfrenta problemas realmente sérios. Dá vontade de ir embora. É nessa hora que você tem que invocar a Deus. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, eu falava para Deus, eu sempre falei para Deus, Senhor, o Senhor é o maior interessado no meu casamento. Porque, quando eu fiz aliança, o Senhor ali estava. E o Senhor é o mais importante, o Senhor é o mais poderoso. Então, se o Senhor não entrar agora, e se o Senhor não me defender, se o Senhor não defender o nosso casamento, vai dar mal o negócio aqui. O Senhor é o maior interessado. E é incrível como Deus, quando Ele é invocado, Ele se manifesta com poder. Então, prioridades é o meu conselho. Deus é o primeiro. Deus tem que estar ali na sua vida. Deus tem que ser invocado nos desafios da vida. Ainda mais hoje, vocês são uma geração. Vocês, nós, eu estou nessa geração também, mas nós, os mais velhos, a gente já veio com uma formação diferente. Embora a gente sofra o que o mundo quer impor aos casais hoje, a gente já tem mais, nós somos mais consolidados com princípios passados que eram importantes para os nossos pais, para os nossos avós. Gente, meus pais são casados já há 62 anos. Os meus avós ficaram casados mais de 60 anos. Então, eu vim de um lar, de uma educação, de uma geração que não tem essa, de não enfrentar as dificuldades. Tem que enfrentar as dificuldades, mas separação não pode ser opção. Então, para nós é mais fácil. Agora, os jovens hoje, eles casam e qualquer problema, eles se desfazem, eles querem ser felizes, eles partem para outra e vão levando os problemas. Outro dia, eu sentei com uma moça, que não é uma moça, uma jovem senhora, já de uns 40 e poucos anos, já estava no terceiro casamento. E a filha dela tinha se... tinha casado, tinha ficado um ano e já estava se separando. e ela estava dizendo para mim assim, olha, eu disse para ela, não deu certo? Bola para frente. A vida é boa, tem outras oportunidades. Então, essa é a mentalidade do mundo hoje. A mentalidade do mundo é, eu quero ser feliz. Se ele não me faz feliz, se ela não me faz feliz, tchau, vou partir para o outro. Quando Deus em nós traz uma outra concepção, uma outra mentalidade. Eu entro no casamento para fazer ele feliz. E ela entra, e ele entra para me fazer feliz. Porque se você pensa em você, você fica ali como é que se diz? Uma poça de água que nem recebe, nem dá. Mas se você quer fazer o outro feliz, se você pensa no outro, aí, vocês, então, têm uma ligação e os dois passam a ser um. Vem aqui, esse casal aqui. Deixa eu fazer uma dinâmica para você entender muito bem do que se trata. Vocês são casados há quanto tempo? Dezenove. Dezenove. São vencedores. Dezessete. Também está bom. Ficam um de frente para o outro. Sem dar mão. Um pouquinho mais distante. Se você, a palavra amor em hebraico, vocês sabem que hebraico é a língua de Deus, né? Depois que estabeleceu o milênio lá em Jerusalém, Jesus vai falar hebraico e depois que nós finalizarmos todas as coisas, tiver só uma única língua vai ser hebraico. Então, é a língua de Deus. E amor em hebraico é ahavá. Da mesma palavra de doar. Então, o amor é uma doação. Porque Deus amou, Ele deu a Jesus. Amém? Ele deu a Jesus para o quê? Para conquistar uma família. E o amor é dar. Então, você a ama. Estende a mão para ela assim e dá para ela. E o vice-versa. Você o ama, dá para ele. Faz assim, ó. Vamos fazer a dinâmica. Você faz assim e o outro faz assim e aí vocês se encontram. Isso. Vocês veem como que a dinâmica acontece? Se você ama o amor de Deus onde você doa e ela ama o amor de Deus onde ela doa, há uma sinergia e de dois ele se transforma em um. Amém? Eles se encontram nessa doação. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigada. O amor verdadeiro assim é isso, é para o outro, é doação. Aí vocês se encontram e vocês realmente conseguem se tornar um. porque senão vai ser aquele individualismo, cada um lutando por si. E Deus é o vínculo dessa união. Porque se Deus estiver presente, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E Ele, quando está presente na nossa vida, Ele nos ajuda a amar. Quanto mais você imagina um triângulo. Aqui está a mulher numa ponta, aqui está o homem. A medida e Deus em cima. A medida que eles se aproximam de Deus, eles se aproximam um do outro. Então, Deus tem que ser a prioridade máxima na sua vida para que você vença os desafios que você vai enfrentar na sua vida. Tanto da sua vida individual como na sua vida de casados. Então, Deus tem que estar presente. Tenha Deus acima de todas as coisas por temor ou por amor. Deus, a gente tem que se devotar a Ele, estabelecê-lo como o primeiro na nossa vida ou por temor ou por amor. Teve uma fase na minha vida que eu temia Deus. Então, eu procurava fazer o que Deus esperava de mim. Hoje, eu já estou num outro nível. Porque o nível do amor é um caminho, como diz a palavra lá em 1 Coríntios, um caminho ainda mais excelente. Paulo, quando ele foi falar dos dons, ele conclui dizendo, mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. O amor lança fora o temor, porque quando você ama, você não precisa temer, mas não importa. Coloque Deus na sua vida, seja por temor ou por amor. Amém? Estabeleça Deus prioridade, porque você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. em Provérbios 1, 7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor faz você uma pessoa sábia. E sabedoria é a aplicação do conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver sabedoria, você não aplica o conhecimento e, portanto, não é bem sucedido. E o temor, se você teme a Deus sabendo que você um dia vai dar conta a Ele. O Senhor Deus é aquele que tudo vê, você pode esconder das pessoas, você pode até se esconder do seu cônjuge, mas o Senhor é aquele que tudo vê e um dia você vai prestar contas para Ele. Eu procuro acertar no meu casamento porque eu sei que um dia Deus vai, quando eu chegar diante de Deus, Deus vai falar assim, como é que você foi como esposa? E assim, o marido, Deus vai chegar diante de Deus e vai falar assim, como você foi como marido? Um dia eu ouvi de um marido, de um jovem senhor, que eu achei impressionante, eu fiquei tão impactada com aquilo, eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele disse assim, quando eu me apresentar diante de Deus, eu quero que Ele diga para mim, olha, você fez da sua esposa uma mulher melhor. olha que coisa linda, o marido, ele tem que pensar assim, eu vou, eu quero fazer da minha esposa uma pessoa melhor e vice-versa, a mulher sábia edifica a sua casa, ela vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu edifiquei a minha casa, e a minha casa é assim por minha causa, porque eu trabalhei nessa edificação, amém? Então, mulher, busque a sabedoria que é o temor do Senhor, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborreça o mal, aborreça os, sabe, os maus comportamentos, aborreça o mal que muitas vezes a gente tem vontade de fazer para o cônjuge, não é? Às vezes, quando a gente está no dia a dia, alguma coisa acontece, você fica irritado, você não está contente, você tem vontade de esganar, ou sou só eu? Eu acho que não, não é? Não tem vontade, tem hora que você tem vontade assim, aí você pensa duas vezes, engole e teme a Deus, isso é a aborreça do mal, fala, não, deixa eu me segurar aqui, da soberba, arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tudo isso. Quantas vezes, né, a gente tem vontade de soltar a língua? Às vezes, a gente solta, né? Eita, nós. língua, como diz a palavra de Deus, língua é um órgão tão pequenininho, né, que pode botar fogo numa floresta, é como o leme de um navio tão pequenininho, mas leva para diversos caminhos, então, a gente tem que temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor, procurar fazer o bem. E se você não busca ao Senhor pelo temor, ou já buscou, já andou esse caminho, um caminho ainda mais excelente é por amor. Ame a Deus acima de todas as coisas, obedeça-lhes os mandamentos, porque os mandamentos de Deus, eles são muito ricos em detalhes, sabe, gente, às vezes, a gente recebe tanta instrução para tanta coisa e não recebe instrução para relacionamento. Quando a gente tem que buscar instrução para relacionamento, para andar segundo as regras que Deus estabeleceu e Ele que criou todas as coisas, vai te dar um caminho seguro e certo para você ser feliz com o seu cônjuge. Amém? Então, leia sobre o assunto, está com alguma dificuldade, procure conselho, procure saber o que Deus quer, como se aplicar naquela questão. eu, quando era recém-casada, o Lamartine conta muito esse testemunho, a gente, nós casamos muito jovens e a gente brigava muito. E no começo ele falou assim, puxa vida, será que casamento é assim? Não vou parar de brigar. E a gente era seminarista, no seminário, vivia brigando, só brigávamos, porque a gente estava disputando quem ia comandar a casa, se era ele ou se era eu, eu não deixava e nem ele deixava, então ficava aquela briga. Até que um dia eu entendi que não era bem assim que Deus queria, que Deus queria que eu cedesse, desse honra para ele. Aí eu comecei a ceder e dar honra para ele, de repente ele achou, o que aconteceu com essa mulher? Ela está tramando alguma coisa. Ele falou assim, alguma coisa aconteceu, ela estava colocando, ela estava montando uma armadilha para mim. Ele falava e eu aceitava, eu falava uma coisa e ele não concordava, eu ficava quieta, ele falava, meu Deus, o que aconteceu? Até que ele perguntou para mim, por que você está assim tão diferente? Aí eu falei para ele, eu aprendi o segredo de viver bem com você. Aí ele falou, ah, é? Ele falou, é. Eu falei, é? Ele falou assim, então qual é? me conta. Eu falei, eu descobri estudando uma matéria lá, cristão, lá em Efésios, quando fala do papel do homem e da mulher, que eu devo amar você, que eu devo dar a liderança para você, como eu amo a Cristo. Então, como eu amo a Cristo e ele é o primeiro no meu coração, e eu acho que ele merece toda a minha honra e sempre eu devo abrir mão para ele, então eu abro mão para você, eu não olho para você, eu olho para você e vejo a Cristo. Aí ele falou, ah, é? Quer dizer, então o que você não está fazendo para mim se está fazendo para Cristo? Eu falei, é, estou fazendo para Cristo, porque a princípio eu fazia para Cristo, eu fazia para Deus, por temor, por amor a Deus, eu não fazia por ele, porque às vezes eu achava que ele merecia, às vezes eu achava que ele não merecia. Mas quando eu descobri que Deus quer que eu faça para ele, sabe o que aconteceu na dinâmica? Eu comecei a fazer para ele, como se fizesse para Cristo, e Cristo entrou na jogada e começou a me defender. Por isso que eu falo para as mulheres, mulheres, o seu marido está ruim para você, está difícil, entrega para Deus. Ah, quando você entrega para Deus, quando você põe Deus na jogada, eita, é demais. E vice-versa também, não é? Porque tem marido que tem mulheres que às vezes não ouve uma direção, que é richosa, como a palavra de Deus diz, que não é sábia, que em vez de edificar, fica destruindo. Ali, tanto um quanto o outro pode não estar bem no relacionamento, mas quando você invoca a Deus, e como diz a palavra, o marido ama a esposa, como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É isso que Deus espera do marido, um amor incondicional. É ele assumir para si a liderança espiritual, ministrar na vida da esposa, não é? Como diz lá em Efésios, ele cuida da mulher e lava a mulher, se preocupa com a vida espiritual dela, não é? Pela água, pela água que é a palavra de Deus. Você sabe que um dia eu lia esse texto e falava assim, não, o marido deve purificar a esposa pela palavra, né? E a palavra usa a figura da água, lá lavando, né? Um dia eu tive uma experiência muito interessante, eu estava na igreja e sempre tem vasos de planta na igreja, isso é coisa minha, e eu gosto de planta natural. Então, eu estava lá e a planta estava opaca, aí eu peguei um paninho, umedeci o paninho e fui limpar as folhas do vaso da igreja, era em outro lugar, mas eu sempre faço isso, aí eu fui lá limpar, nossa, saiu aquela sujeira, a planta ficou viçosa, ficou bonita, ficou brilhante, falei, Deus, que coisa linda, olha que maravilha, com simples limpeza de água, ficou esse brilho, esse vigor, esse frescor, na hora o Espírito de Deus falou isso, falou para mim, é isso que eu quero que o marido faça na vida da mulher, porque se ele ministrar a mulher com a palavra, nesse dinamismo, é como a palavra lá em Efésios diz, ela ficará viçosa, sem ruga, sem mácula, assim como Jesus faz com a sua igreja, nos purificando, nos santificando, assim o marido deve fazer para com a sua esposa, cuidar dela, amá-la, ser gentil, não é? Porque esse relacionamento, ele é a figura aqui na terra, da figura de Cristo com a igreja, o marido deve representar a Jesus para com a sua igreja, e a mulher deve representar a igreja para com o seu marido, a mulher deve honrar o marido, a mulher deve fazer com que o marido se sinta a pessoa mais importante para ela, que de fato tem que ser, não é? Às vezes, a gente casa e casa apaixonado, eu acho que ninguém é bobo aqui para casar com alguém que não gosta, ou alguém que vê mais defeitos do que qualidades, e depois, ao longo do tempo, a gente vai perdendo aquele olhar, a gente não, eu não perdi, graças a Deus, mas algumas pessoas, porque se isso aconteceu na sua vida, você tem que lembrar daquilo que fez com que o seu marido te conquistasse, e procura honrá-lo, procura investir nele, elogiá-lo, ele tem que se sentir a pessoa mais importante para você, que aí ele vai se tornar essa pessoa, eu costumo dizer para o Lamartine, o Lamartine é um marido maravilhoso, ele cuida de mim, ele cuida da nossa casa, ele é líder espiritual sobre as nossas vidas, e eu falo para ele, meu amor, você é um excelente antigosto daquilo que eu vou ter com Cristo na igreja, e o marido tem que ser esse antigosto, né, do relacionamento que nós vamos ter com Cristo, e a mulher tem que ser esse antigosto também para o marido, sabe, aquela devoção, aquele cuidado, aquela honra, eu gosto muito de servir o Lamartine, eu gosto de servi-lo, e um dia uma discípula minha ficou incomodada comigo, ela falou assim, ai, você toda hora fica servindo o Lamartine, eu não tenho, eu não estou nessa dinâmica não, esse negócio, cada um levanta, cada um serve por si, eu fiquei quieta, né, no caminho, eu falei, gente, que coisa mais honrosa do que você servir uma pessoa que você ama, eu sirvo pessoas que nem tem tanto significado para mim, Jesus, ele me amou tanto, que ele deixou a sua glória e veio aqui, você serve, serviu por mim, eu tenho que servir, se a gente tiver essa visão, a mulher tem que servir o marido, tem que procurar-lhe o melhor, como diz lá em provérbios 31, a mulher sabe que é o bem do seu marido todos os dias da sua vida, então você tem que, você mulher, você tem que acordar de manhã e falar assim, qual é o bem que eu vou poder fazer para o meu marido hoje? E o marido, ele tem que amar a mulher como Cristo, uma igreja, se sacrificando por ela, dando o melhor, cuidando da sua casa, homem de honra, é homem que cuida da sua casa, é homem que sabe ser fiel à sua esposa, não é? O homem do mundo, ele acha bonito largar a mulher da mocidade, às vezes ele prospera, larga a mulher, pega a jovenzinha lá e entra nos lugares, se acha gostoso, quando isso é uma desonra, a mulher está com ele por interesse, por aquilo que ele já conquistou pela posição, quando a palavra de Deus diz que o homem deve honrar a mulher da mocidade, aquela que casou com você quando você era jovem, que você não tinha nada, uma mão na frente, outra atrás, vocês vão conquistando tudo junto, sabe? Casamento é aquela coisa, aquela coisa de parceria, a gente tem que olhar para o casamento e investir como um negócio, sabe? Se você abre um negócio, você vai fazer tudo para dar certo, casamento é assim, você tem que fazer tudo para dar certo, porque é a honra, é a honra do homem, a mulher é a coroa do homem, quanto mais ele adorná-la e torná-la melhor, mais honrado ele será. Então, eu, por exemplo, graças a Deus, tive exemplos, o meu pai sempre honrando a minha mãe, minha mãe sempre honrando, servindo o meu pai, um tem que ser vindo o outro, esse é o propósito de Deus, hoje no mundo a gente vê coisas tão opostas a isso, que para mim o maior desafio é priorizar Deus e priorizar os seus princípios e a sua palavra. Se você for capaz de lutar contra o sistema do mundo, porque qual é o sistema do mundo? Eu quero ser feliz, eu tenho que ser servida, eu, 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 você vai morrer no seu eu e nunca vai chegar no outro. Quando o casamento e o propósito de Deus não sou eu, mas é o outro para mim. E aí vocês se encontram em unidade. Amém? E eu quero deixar aqui meu depoimento para vocês, né, nesse sentido que a gente tem que buscar o Senhor para cumprir bem o nosso papel, para sermos excelentes naquilo que o Senhor espera de nós. Como é lindo, eu estou vendo aqui nessa sala cheia de casais com todas as idades, mais jovens, alguns no primeiro casamento, outros no segundo casamento. Quem está no segundo casamento aqui? Tem alguém no segundo casamento? Deus te deu uma chance nova. Não é? Não está muito melhor agora? Deus é bom. Deus é bom. Deus é... Deus de segundas chances. Não é? Às vezes a gente passa por um problema, um revés, sofre um divórcio, Deus dá novas chances. Então, vamos construir a partir da oportunidade que Deus nos dá. Eu aconselho muitas mulheres que sofreram divórcio porque seus maridos foram embora ou quiseram largá-las por algum motivo. Eu sempre digo, reconstrua a sua vida. Agora que você sabe muito mais na palavra, porque às vezes uma crise dessa leva a uma consagração. Busque a Deus, que Deus tem restituição para todas as coisas. e se Deus está te dando uma oportunidade nova, agarra com forças. Amém? Agora, se você está na primeira oportunidade, faça tudo certo agora. Pode ser o primeiro ano, o décimo ano, o vigésimo ano, o trigésimo ano, sempre é o momento de começar uma reforma. Deus pode fazer todas as coisas novas. Por isso eu digo que Deus, ele criou ciclos com esse propósito. Deus fez dias, fez meses, fez anos, fez estações para que sempre tivéssemos oportunidade de renovação. E no seu casamento você tem oportunidade hoje de renovação. Amém? E eu vim aqui para trazer essa palavra para você nesta noite. Prioridades. Tenha as mesmas prioridades. Sente, converse. Põe a Deus em primeiro lugar. E todos os outros objetivos. Construir uma casa bem sólida. Viver bem os seus papéis. Porque você vai ter uma vida feliz e plena. Como é gostoso você ser feliz e voltar para casa porque o seu lar é o seu aconchego, é o seu refúgio. Não é muito bom isso? Gente, eu gosto de... Às vezes eu, Lamatine, nós damos testemunhos, às vezes eu penso assim, acho que os outros pensam que a gente está mentindo porque é tão bom o que a gente vive. Não porque eu seja boa ou porque ele seja bom, mas porque Deus está no nosso relacionamento. Então, Deus faz aquilo bom, Deus faz tudo bom. Eu me lembro quando ele era deputado federal que ele tinha que ficar alguns dias fora de casa durante a semana. Gente, ele fez isso durante seis anos. Os seis anos eu não me acostumei. Tinha dia que ele ia e eu chorava. Parecia namorada, adolescente, despedindo o namorado. E não é privilégio meu porque eu sou boa. Não, mas é Deus em nós. Quanto mais buscamos a Deus que é a fonte de todo amor, mais somos capazes de amar. É gostoso ter esse amor, esse relacionamento. Eu costumo falar, a gente fez um acordo. A gente fez o seguinte acordo. Nós casamos com 22 anos, jovens, e o nosso acordo era esse. Se a gente ficasse viúvo antes dos 50, podia casar. Mas se nós ficássemos viúvos depois dos 50, ou seja, se ele morresse ou se eu morresse não pode mais casar. Então, agora já estamos nos 60, eu falo para ele se trate e ficar vivo porque agora eu não posso mais casar e eu não quero ficar sozinha. Gente, o medo do Covid. Eu falava, Deus, eu não tenho medo de morrer do Covid, mas não bota o Lamartine de Covid. Porque agora eu não posso ficar se viúva. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Porque a gente é melhor serem dois do que um. Muito melhor ser dois do que um. E eu espero que você tenha esse sentimento também, que você saia daqui, eu quero terminar essa palavra. Eu tinha muito conteúdo aqui, gente, eu pus muito texto, mas eu quis compartilhar um pouco da minha vida com você. Eu quero deixar esse desafio. Eu sei que a maioria das pessoas aqui que são cristãos e tem buscado em Deus, devem ser felizes, mas se você está passando por alguma crise, por alguma insatisfação, se o amor não está fluindo, busque a fonte do amor que é Deus. Busque em Deus, busque em oração, construa relacionamento em oração, invoque a Deus, se aproxima de Deus que você vai ver que você vai se tornar uma melhor mulher para o seu marido e vice-versa, se você é o marido e você está desanimado com a sua esposa, com o relacionamento, busque a Deus, busque a fonte do amor que você vai ser capaz de amar, porque o outro você não pode mudar, você não tem poder de mudar o outro, você tem poder de mudar você mesmo. Então, num relacionamento que não está indo bem, mude você, mude você. Quando um não quer, dois não brigam. Se a briga está muito, se o pau está comendo, solto, você que tem que parar de brigar. Não fique esperando que o outro pare. Porque você pode tomar atitude, você é dono de si, mas você não é dono do outro. Mas Deus é dono do outro. Por isso eu digo, se posicione e mude você. E quanto ao outro, entrega para Deus. Amém? Você vai ver o que Deus faz na sua vida. Eu quero terminar essa palavra, quero orar por você, orar pelo seu relacionamento, mas em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa, se você não entregou a sua vida para Jesus, para Deus, dando a Ele o primeiro lugar do seu coração, faça isso nessa noite. porque se Deus for dono do seu coração, seja por temor ou por amor, que você vai buscá-lo e invocá-lo, você vai ter a solução para todos os seus problemas e você vai ter poder e força para enfrentar os desafios da vida e vencê-los. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor Deus, eu quero agora orar pela tua ação poderosa neste lugar, o teu Espírito é aquele que transforma as nossas vidas, que convence, Senhor Deus, dos nossos erros, é aquele que é capaz de nos convencer da distância que estamos de Ti, da frieza que estamos enfrentando o relacionamento com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a ação poderosa do teu Espírito, tocando nos corações, trazendo arrependimento, trazendo conversão, Senhor Deus, quebra toda frieza, toda dureza de coração e transforma no Senhor Deus e seremos transformados em Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que vem e derrama do teu amor nos nossos corações através do teu Espírito, Senhor Deus, ensina-nos a amar com aquele amor que a tua palavra diz, que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, Senhor Deus, nós queremos amar com o amor do Senhor, não aquele amor egoísta que o mundo propõe, mas o amor que vem do alto, que nos traz, Senhor Deus, quebrantamento, Senhor Deus, que nos traz engajamento, que nos traz o serviço, que nos faz olhar para o outro, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, o olhar que estamos em nós mesmos e nos coloca no outro, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos, Senhor Deus, viver o propósito, destino, a história maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós, nós queremos construir uma casa firme sobre a rocha que é Jesus, sobre a tua palavra, obedecendo os seus mandamentos, Senhor Deus, em Cristo, Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, faz algo novo na nossa vida, transforma-nos, Senhor Deus, é o que eu te peço em Cristo, Jesus. e o que eu te peço Senhor Deus, alguém, porque o Senhor